E aí, gente, vocês assistiram aí Daniel Bahia, nosso querido amigo, grande músico, interpretando Travessia de Fernando Branche e Milton Nascimento. Então, agora, eu acho que a gente já está pronto para chamar aqui uma banda sensacional que tem 23 anos de história, gente. E eles começaram a história deles bem aqui nesse lugar, nessa instituição que é o Centro Educacional de João Monlevade. Ali no recreio, começando a fazer suas canções. Marquinhos, juntou com quem, Marquinhos? Fala aí para mim. Bom, a gente começou aqui, bem aqui atrás, fazendo as nossas canções. Inclusive, essa primeira música que a gente vai mandar foi feita aqui. Logo aqui tem umas cadeiras ali. A gente rascunhou essa primeira canção aqui atrás. Então, são 23 anos de história. Então, vamos chamar com muita palma e muita alegria essa banda que é a Infoco! Uhul! Muito boa noite a todos vocês. A gente está muito feliz de estar aqui. Essa canção foi feita em 1999. Vinícius Rosa. Vinícius Rosa. Música Te procuro Uma chuva de incertezas Me cai sobre minha cabeça Tempestade de sentimentos Que me cobrem de indecisões Música Você passou a minha vida Como se fosse um belo dia Que me mostrou que tudo era bom Mas a saudade te levou Embora O refrão muitos de vocês vão saber cantar Porque ela tocou muito nas artes da região Vamos lá, sim Eu lembro do passado Quando éramos eu e você Eu peço para o céu Trazer você de novo pra mim Lembro do passado Quando éramos eu e você Eu peço para o céu Trazer você de volta pra mim Mesmo sem saber onde estás Eu te procuro nos meus sonhos Eu tento achar alguma explicação Pra tanta saudade Você partiu Deixando apenas Deixando apenas dor Deixando apenas Lembro do passado Quando éramos eu e você Eu peço para o céu Eu peço para o céu Trazer você de novo pra mim Lembro do passado Quando éramos eu e você Quando éramos eu e você Eu peço para o céu Trazer você de volta Diz aí, Tiagão! A gente está muito feliz de estar aqui hoje com vocês Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabreceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá no sul Insiste zero a zero Eu quero um amor Sei lá, o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonesa e braio Do que você decide Lembro do passado Quando éramos eu e você Eu peço para o céu Trazer você de novo pra mim Trazer você de volta Te procuro! Maravilha, muito obrigado pelas palmas Muito legal estar aqui de volta Muito legal encontrar esses rapazes É uma emoção sempre grande Muito feliz Próxima canção também é uma música nossa Gravada em 2002 Tudo vai na pé Se você quiser na vontade vai É só correr atrás Tudo vai na pé Se você quiser na vontade vai Vai Sinta os pés no chão É Tua luz é tua luz é tua afeição Tua liberdade Te faz o ar Te faz o ar correr Sem te sentir Sem te vá Atrás dos teus sonhos O que você será? Não tenha medo de errar Se você quiser na vontade vai Se você quiser na vontade vai Se você quiser na vontade vai É só correr atrás Tudo vai na pé Se você quiser na vontade vai Não se importe não Com o que o outro faz Lave as suas mãos Você pode ser mais Vamos pro alto Vamos bater palma aí Tá bonito pra caramba Vai Troca a tua raiva Por alguma paz O mundo perigoso não A gente não quer mais Troca a tua raiva Por alguma paz O mundo perigoso não Pode cantar então Tua luz é tua luz é tua afeição Vá Vá Atrás dos teus sonhos O que for seu será Não tenha medo de errar Se você quiser Tudo vai na pé Tudo vai na pé Se você quiser na vontade vai É só correr atrás Tudo vai na pé Se você quiser na vontade vai Vai Auê 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 Brasil Eu disse auê 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 Brasil Eu disse auê 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 Brasil Vamos Tudo vai na pé Tudo vai na pé Vocês encontram todas essas canções nossas que vocês vão ouvir hoje Nos streamings Nos APs de streamings Spotify Deezer Por aí vai Digita lá Bando em Fox Youtube Tem tudo lá Vamos que vamos Gente estou sabendo que o Dignício Prefeito está aí hoje Levanta a mão para eu te ver Por favor Cadê ele Está lá Cara que legal Nós começamos com você lá No Rock na Rua E está aqui hoje É legal pra caramba Show de bola Valeu Vamos que vamos Oh, oh, oh Nanau Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Oh, 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 yeah Desde que não vi o brilho dos teus olhos Uma vontade de morrer de rir Os teus cabelos sentaram a esconder Mas vi tua boca Feliz alma leve como as fadas Que bailavam no teu peito A pele clara com uma paz Que existe em todo Em todo sonho bom Quis matar os seus desejos Ver a cor dos teus segredos Reviver E contar pra todo mundo Eu vou contar pra todo mundo Daquele beijo Que eu nunca esqueci Rapaziada Vai Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Desde que não vi o brilho dos teus olhos Uma vontade de morrer de rir Os teus cabelos sentaram a esconder Mas vi tua boca Feliz alma leve como as fadas Que bailavam no teu peito A pele clara com uma paz Que existe em todo sonho bom Quis matar os seus desejos Ver a cor dos teus segredos Reviver E contar pra todo mundo Daquele beijo Que eu jamais vou esquecer Rapaziada Vai Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Mais uma vez que eu quero ouvir Rapaziada cantando aí vai Encontrar alguém Canta alto pra gente vai Encontrar alguém Que me dê amor Que me dê amor Mais uma vez que eu quero ouvir Tiaguinho na guitarra Vai rapaziada Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor, amor, amor Que me dê amor Quem gostou faz barulho! Muito bom, antes da próxima canção, deixa eu só tomar uma água Essa próxima canção também é uma música nossa Uma das primeiras que a gente gravou Ela é de 1998 também Vamos lá Uma época que não existia, aliás Uma época que estava começando a internet Existia o Mirk E o ICQ Pra você entrar na internet Teria que ser depois das zero horas Ou sábado Depois de uma hora da tarde E a gente meio que escreveu essa canção na internet E ao tempo eu conheci Uma garota sorridente Uma amizade construiu-se ali E ao mesmo tempo uma paixão atente A gente vinha se encontrar Todos os dias em locais diferentes Pra descobrir um novo lugar Que pudesse combinar com a gente E ao tempo eu conheci Uma garota sorridente O nome dela era Nathalie Uma menina muito envolvente A gente vinha se encontrar Todos os dias em locais diferentes Pra descobrir um novo lugar Que pudesse combinar com a gente Nesse período eu conseguia Saber o que é amar Nesse período também conseguimos Conseguimos nos separar E com o tempo eu percebi E com o tempo eu percebi Não, já não gostava mais de mim Com o tempo eu percebi Como ela deixou de ir Fiz de palhaço pra ela sorrir É, 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 profissional Eu me tornei Pra Nathalie que não sorriu Fiz de palhaço pra ela sorrir É, 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 profissional Eu me tornei Pra Nathalie que não sorriu E olha só o que eu fui arrumar Uma profissão ineficiente Eu deveria era procurar Uma profissão mais decente É, que é pra Nathalie voltar Quem sabe esse refrão? Canta com a gente então Fiz de palhaço pra ela sorrir É, 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 profissional Eu me tornei Pra Nathalie que não sorriu Fiz de palhaço pra ela sorrir É, 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 profissional Eu me tornei Pra Nathalie que não sorriu Fiz de palhaço pra ela sorrir É, 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 é Nathalie Vocês podem escutá-la também No Spotify, no Deezer Deixa eu só tirar esse violão Pra bater um papo com vocês Rapidinho Bom, nessa pandemia Foi quando a gente se reconectou, né Todo mundo em casa sem fazer nada E aí alguém, eu não vou saber quem Agora criou um grupo, Banda em Focos Vamos lá Eu tinha umas canções que eu escrevi pra banda É, quando a gente ainda tava juntos E, só que ela não entrou no nosso disco de 2011 São canções que ficaram pra trás E aí a gente teve a ideia de gravar essas canções na pandemia Uma delas é a que a gente vai tocar pra vocês agora Se chama Quem é Você Tem um videoclipe na internet No YouTube E também tá no Spotify e no Deezer Então vamos lá Quem é Você Que me faz sonhar Eu ouço a sua voz Não consigo lembrar Entrou na minha mente Do sol ao luar Só fico pensando em te encontrar Só quero ver quem é você Te ofereço os meus beijos Se você me contar Na loucura do desejo Você já me fez dançar Essa noite o que eu quero É poder te encontrar Pra te amar de corpo inteiro Sem ter hora pra acabar Sua voz foi meu guia pra te encontrar Do outro lado da rua Do outro lado da rua Eu vi seu olhar Eu me agarrei nos seus braços Não vou te deixar Só quero ver quem é você Me complete por inteiro Com exagero Vem me amar Te ofereço os meus beijos Te ofereço os meus beijos Se você me contar Na loucura do desejo Você já me fez dançar Essa noite o que eu quero É poder te encontrar Pra te amar de corpo inteiro Sem ter hora pra acabar Na, 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 na Só quero ver quem é você Na, 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 na Não acredito que é você Na, 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 na Só quero ver quem é você Na, 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 na Não acredito Muito bom, quem é você? Show de bola Se vocês quiserem escutar essa canção de novo É só entrar no Spotify ou no YouTube Ditem lá quem é você Eu preciso agradecer Eu tenho que fazer um merchan aqui rápido É agradecer a Magalito Que mandou uma pizza pra gente Era muito fã da banda Mandou uma pizza pra gente no camarim Tava deliciosa, cara Magalito Valeu, muito obrigado Vamos lá Vinicius Rosa, pianos e sintetizadores Vai no teclado Vai no teclado And touch your face again And touch your face again Need to go and have a wanna speak But you're never gonna survive Unless you get a little crazy Yellow people walking through my head You got it, got it gone To shoot the other one They together wanna friend the school Geek, ge, 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 yeah Upon where a fish that took the pill They maybe, they maybe, they maybe Maybe to go and have a wanna speak Quero cantar com essa galera daqui Vamos lá Oh, but you're never gonna survive Unless you get a little crazy No one's never gonna survive Unless you get a little crazy Oh, no, but you're never gonna survive Unless you get a little crazy Oh, no, but you're never gonna survive Unless you get a little crazy Ladies and gentlemen, Heraclona Batera And the song wants you fly And the summer crazy Crazy And the one's never gonna survive Crazy And the song wants you fly And the summer crazy 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 And the one's never gonna survive And the song wants you fly And the summer crazy Crazy, crazy, crazy And I'm one full of it And I'm so watch you fly And I'm crazy, crazy, crazy But you're never gonna survive Unless you get a little crazy Though I'm never gonna survive Unless you get a little crazy Oh no, can you surprise Only it's got a little crazy Oh no, can you surprise Only it's got a little crazy Maravilha, em Fox Vive Próxima canção Se chama O Que Fazer E a gente teve o prazer de Ganhar essa música de presente Da rapaziada do LS Jack Nós o conhecemos lá no Rio de Janeiro Quando nós estávamos lá fazendo alguns shows E naquela ocasião Eles nos presentearam com essa canção Que a gente ia gravar o nosso disco Se chama O Que Fazer Bom, tem duas meninas que gostam pra caramba desse som Que é a Duda e a Amanda Elas ficam escutando sempre essa canção Então vai pra elas aí Não, 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 não Não, não, não Não, não Eu procurava o que fazer Então senti uma saudade imensa Pensando só em você Eu procurava o que fazer Então senti uma saudade imensa Pensando só em você O amor é flor que dá até na pedra E é poeira que se alegra com o pé de vento Se apaixona pelo pé de vento Ao levantar do chão Domingo choveu a peça Até pensei em ficar quieto ou não Ou não, não Você que estava certa, você que estava certa Eu procurava o que fazer Então senti uma saudade imensa Pensando só em você Eu procurava o que fazer Então senti uma saudade imensa Pensando só em você O amor é flor que dá até na pedra E é poeira que se alegra com o pé de vento Se apaixona pelo pé de vento Ao levantar do chão Domingo choveu a peça Até pensei em ficar quieto ou não Não, não, não Você que estava certa, você que estava certa Eu procurava o que fazer Então senti uma saudade imensa Pensando só em você Eu procurava o que fazer Eu procurava o que fazer Então senti uma saudade imensa Pensando só em você O Wilber nos graves Uma salva de palmas pro Wilber Aê poe Pode gritar Vem cá poe Oh, eu procurava o que fazer Então senti uma saudade imensa Pensando só em você Oh, eu procurava o que fazer Então senti uma saudade imensa Pensando só Pensando em você 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 O que fazer? O vídeo clipe está no Youtube O vídeo clipe de o que fazer Você também encontra para escutar No Deezer e Spotify Vamos lá Oi meu filho Pessoal, quem está vendo em casa Está vendo a gente conversando com as pessoas A live também é presencial E aqui o teatro está muito bonito Muito obrigado vocês que estiveram aqui Palma aí para vocês Que vieram Histórico isso aqui Muito legal Bom, essa canção A gente toca ela Desde o início da banda Nos shows E é uma canção Que sempre que a gente chegava Em algum lugar A galera já conhecia Pedia Vocês vão tocar essa canção hoje Então eu vou dedicar Toda a nossa família Nossas esposas Nossos pais Nossos filhos Quando a gente começou A gente nem pensava um dia Em ter esposa Ainda mais filho Então Essa canção É para vocês Nós amamos vocês Valeu Tchau Tchau Amém. 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 Muito obrigado. Essa canção é muito bela. Eu tô suando muito, cara, não sei se é de calor, de cagaço É porque Cara, é A gente não se encontra há muito tempo E E é uma barra ter que vir aqui fazer isso aqui pra vocês Só a gente sabe aqui o peso que a gente carrega há 23 anos Sempre uma apresentação É um peso de que, ah, eles vão errar Eles vão pisar na bola Mas, cara, é uma alegria pra gente estar aqui e ver vocês Mesmo vocês de máscara, a gente tá vendo o sorriso no rosto de vocês, ó Obrigado Vem as nossas canções É, na boca de vocês, depois de décadas, é legal Essa próxima canção Continua só nessa batera lá, quem não entra a banda agora não Essa próxima canção também é uma delas, é que a gente fez na pandemia Na verdade é uma música que eu escrevi há muito tempo, muitos anos Era um blues E como a nossa banda sempre foi uma banda muito pop Ela não cabia no nosso disco E como agora a gente também não tem que Não deve nada pra ninguém A gente já acabou A gente tá aqui brincando e fazendo um som com vocês Cara, é hora de gravar essa canção Com vocês Luz nos teus olhos Luz nos teus olhos Há dias em que eu acordo pensando em ti Há dias que o coração pensa por mim, baby Tem dias que eu finjo não lembrar Mas toca no rádio uma canção Ah, uma canção E a canção dizia assim Nem sempre o fim era o final E eu tô um bobo aqui Achando que aquilo era um sinal Um sinal que me mostra a luz A luz é você Que me encanta com seus olhos A luz é você Que me cega com seus beijos A luz é você Que me ama sem maldade A luz é você Yeah Tiaguinho na guitarra Há dias em que eu acordo pensando em ti Há dias que o coração pensa por mim, baby Tem dias que eu finjo não lembrar Mas toca no rádio uma canção Ah, uma canção de amor E a canção dizia assim E nem sempre o fim era o final E eu tô um bobo aqui Achando que aquilo era um sinal Um sinal que me mostra a luz A luz é você Que me encanta com seus olhos A luz é você Que me cega com seus beijos A luz é você Que me ama sem maldade A luz é você A luz é você, baby 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 A luz, baby A luz, baby A luz, baby Que vem a luz Que vem a luz Tudo está claro agora Senhoras e senhores, busa os teus olhos Você encontra essa canção no Spotify, no Deezer E eu acho que depois desse show A gente tem que gravar um clipe dessa canção O que vocês acham? Merece, merece Vamos lá Vinicius Rosa, pianos E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas Te trago mil rosas roupadas Pra disfarçar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor Eu adoro um amor inventado Eu posso até morrer de fome Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Não E pro você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais Até as coisas mais banais De uma levade Internet Vamos pular, rapaziada Exagerado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Com mil rosas roupadas Eu adoro um amor inventado Vem comigo e com o ministro Vem comigo e com o ministro Vem comigo e com o ministro E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Jogado a seus pés Com mil rosas roubadas Eu adoro um amor inventado Eu adoro um amor inventado Yeah Show de bola Deixa eu fazer um brinde com vocês Um brinde aos 23 anos da banda Essa cachaça de banana Tão legal que tá aqui A vocês aí Todos vocês Uma salva de palmas pra vocês aí Pode fazer barulho Essa próxima canção Junto de Te procuro Talvez seja a nossa música mais conhecida Música escrita por Vinícius Rosa Musicada por nós Como sempre Se chama O Caos E o refrão vocês podem gritar É assim ó Mais ou menos o refrão é assim ó Mas isso tudo vai ter que acabar E aí Vocês já estão treinados Vamos lá A cidade violenta E os bandidos à vontade Pra fazer o que quiser É a polícia que não chega Isso me aflige Aumentando o meu sofrer Eu ouço gritos no escuro Eu não consigo Eu quero entender Pobreza e morte Por todos os lados A violência toma conta De tudo vai Mas isso tudo Eu quero escutar alto, hein E aí Nossos segredos já vão se espalhar Vocês têm mais uma chance, vai Mas isso tudo vai ter que acabar Nossos segredos já vão se espalhar Eu cansei do caos e da desordem Eu tentei achar uma resposta Eu cansei do caos e da desordem Eu tentei achar uma resposta Sonhos, fantasias Lembranças, lembranças, esquecidas O que era afinal Parece que o dia nunca chega ao fim Parece ter 48 horas pra sofrer Era tudo tão real E um dia de loucura e muita tentação As estrelas se escondem Com medo da mentira e não da conscientização Mas isso tudo vai ter que acabar Nossos segredos já vão se espalhar Mas isso tudo vai ter que acabar Nossos segredos já vão se espalhar Eu cansei do caos e da desordem Eu tentei achar uma resposta Eu cansei do caos e da desordem Eu tentei achar uma resposta Eu cansei do caos e da desordem Talvez, fantasias Lembranças, lembranças, esquecidas O que era afinal Parece que o dia nunca chega ao fim Parece ter 48 horas pra sofrer Era tudo tão real E um dia de loucura e muita tentação As estrelas se escondem Com medo da mentira e não da conscientização Heráculo na batera Vamos pro alto aí E a gente vai assim ó Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa Eu cansei do caos e da desordem Eu tentei achar uma resposta Eu cansei do caos e da desordem Eu tentei achar uma resposta Na, 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 na Que país é esse? Que país é esse? Que legal, velho É muito legal, velho Essa canção, o Caos Ela é de 2002, olha quanto tempo Eu bati a nota aqui, vocês cantaram, cara, que legal É sinal de que marcou uma geração A minha geração Isso é... Não tem dinheiro que pague, não tem cachê que pague Cara, vou morrer velhinho feliz pra caramba De escutar isso aí Obrigado Tiaguinho, na guitarra E aí I wish I could fly They're in the sky So very high It's like a dragonfly I fly up all the trees All the seas All the greens It's you and the way I please Oh, oh, oh yeah I want to get away I wanna fly Get away Yeah, yeah, yeah I want to get away I wanna fly I wanna fly I wanna fly Get away Yeah, yeah Yeah, yeah Let's go to the stars The Milky Way The overmars Our weather just be ours Let's go to the stars 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 I wanna fly, get away, yeah, yeah. I wanna get away. We'll be nos baixos. I wanna get away, get away. I wanna get away, get away. Oh, 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 yeah. I wanna get away, sing it. I wanna fly, yeah, yeah, yeah. I wanna get away. I wanna fly, get away, yeah, yeah. I wanna get away. I wanna get away, I wanna get away. I wanna get away, I wanna fly, get away, yeah. Yeah, 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 yeah. Caramba, bicho, a gente tá ficando velho. Será que dá pra gente fazer o Infox 30 anos aí? Caramba, velho, tem que duplicar a academia, viu? Tá fácil, tá fácil, não. Mas a gente tá muito feliz, de verdade. A gente tá vendo muitos rostos aqui, de que acompanhava a gente quando a gente era adolescente. Não vou falar que vocês eram adolescentes também, né? Não vou falar que vocês estão velhos. Então a gente tá super feliz. Galera de casa também que tá curtindo, muito obrigado. Tenho certeza que tem muita gente curtindo. Muito, muito obrigado. Vai ser uma noite histórica pra nós, pra vocês. A gente fez o Infox 20 anos aqui, fez um DVD lindo aqui. Bom, a gente não sabe quando a gente vai se encontrar de novo. Se é com 24, 25. A gente tem uma certeza que com 30, a gente já combinou que 30 anos a gente vai se encontrar. Eu espero rever todos vocês aqui. Tá bom? A gente tá quase chegando ao fim. A gente tem umas ali. Essa próxima seria a última. Mas a gente tem mais duas no gatilho. Se a Nádia nos autorizar, a gente vai fazer elas. Tá bom? Então vamos lá. Lá fora, todos os corações procuram a sua obra e dar novas propostas pro mundo. Novos encaixos pras coisas que ainda não estão no lugar. Atenta diversidades em busca da chacleta espacial. É preciso provar das loucuras. Ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos. A marca tá reunida Galera, galera, teus manos gingando, rodando na pista Yeah, 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 a macacada reunida Galera inteligente dançando, procurando uma saída, irmão Yeah, 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 cê não tá sabendo não Agora é lei cada macaco E dá-lhe CPI, dá-lhe CPI Na, na, não pá, na, na Na, 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 não pá, na Na, na, não pá, na, na Na, 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 na É, a macacada reunida Galera, teus manos gingando, rodando na pista Yeah, 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 a macacada reunida Galera inteligente dançando, procurando uma saída, irmão Yeah, 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 cê não tá sabendo não Agora é lei cada macaco do seu galho Yeah Na, na, no pá, na, na Na, 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 na Banana, banana Banana, banana Na, 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 no pá, na, na Na, 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 na Banana E a cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce O de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe e o de baixo desce Debaixo, desce Sai do show que eu quero ver Nananapana 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 Os filhos deste sóis Mãe gentil Pátria amada Brasil Muito tempo na estrada fazendo som Parabéns pra vocês Obrigado, pessoal Olha aqui, gente Eu tenho muita coisa pra falar agora Rapidinho Primeiro que eu queria Falar com a galera de casa A gente tem duas ali Você quer que a gente Dá um recado A gente volta Faz um bis Gente, meu Eu achei que tinha acabado A gente guardou duas no bolso Se você quiser Não, vamos embora Vamos bater palmas pra bater Mas dá seu recado Dá seu recado E a gente Não, eu volto com o recado depois Toca aí Então tá Tomar um gole aqui Só pra não enfartar Pera aí Essa foi a nossa primeira música A gente tem mais duas São as saideiras pra vocês Primeira música É escrita por Heráclio 1997 Pô, a gente tá Tá velho mesmo Quem é dessa época Sabe que as festas Na casa do Heráclio Eram demais, velho Demais Tinha de tudo Dava de tudo lá Tudo que você pensar De bom e de ruim Tinha lá E essa canção Foi escrita lá Por ele Foi a nossa primeira canção Que tocou na rádio 1997 E tinha coreografia As meninas faziam As Infoquetes Faziam coreografia Elas se chamam Elas se chamam Sétimo Tapa na Macaca O Sétimo Tapa na Macaca Que eu dei O Sétimo Tapa na Macaca O Sétimo Tapa na Macaca Eu já nem sabia Aonde eu estava Porque eu estava aqui Porque eu estava ali Eu já não tava entendendo nada O Sétimo Tapa na Macaca O Sétimo Tapa na Macaca Uhul O Sétimo Tapa na Macaca Que eu dei O Sétimo Tapa na Macaca De noite a gente acorda Sete caixas de cerveja Quente ou gelada Não importa qual seja O importante é que eu estou aqui E não estou nem aqui O importante é que eu estou beleza O Sétimo Tapa na Macaca Que eu dei O Sétimo Tapa na Macaca Uhul O Sétimo Tapa na Macaca Que eu dei O Sétimo Tapa na Macaca De manhã a gente acorda Rola tudo outra vez Mais um rock pra cabeça E vem pra mesa E bebe seis A cabeça rodando E a galera zoando Vejam só vocês Diz aí, Tiagão! O Sétimo Tapa na Macaca Obrigado Sétimo Tapa na Macaca Nós tínhamos exatamente 16 anos Quando gravamos essa canção Não vou dizer que eu estou com 39, tá? Bom, essa última canção do show É uma música dedicada a vocês Nossos amigos A gente considera vocês como amigos Então a gente espera Não distanciar de vocês nunca mais Fiquem com Deus Depois daqui tem um espetáculo de dança Maravilhoso Esperem por eles Eles estão aqui atrás Super ansiosos Pra dançar pra vocês Tá bom? Meus bons amigos Nós consideramos vocês Nossos bons amigos Um grande abraço Fiquem com Deus E até uma próxima oportunidade Se Deus quiser Tchau! Os meus bons amigos Onde estão? Notícias de todos Quero saber Cada um fez sua vida De forma diferente Às vezes me perguntam Malditos ou inocentes Os nossos sonhos Realidade Todas as vertigens Crueldade Sobre os nossos ombros Aprendemos a carregar Toda a vontade Que faz vingar Do bem Que fez Pra mim Assim Me fez Feliz Feliz Assim O amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo E Imperfeito Os meus bons amigos Onde estão? Notícias de todos Quero saber Cada um fez sua vida De forma diferente E às vezes me perguntam Malditos ou inocentes Os nossos sonhos Realidade Todas as vertigens Crueldade Sobre os nossos ombros Aprendemos a carregar Toda a vontade Que faz vingar O bem Que fez Assim Pra mim Assim Me fez Feliz Assim O amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo Ou não E Imperfeito Não 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 O amor Sem fim Não esconde O medo De ser Completo Imperfeito Perfeito Muito obrigado Fiquem com Deus Tchau Tchau